E a Amazonas segundou aqui no estúdio da nossa nova TV em Tempo. Hoje eu tô sozinho aqui, minha gente. Cadê o Valdir? Procura o Valdir aqui comigo, Deus. Cadê o Valdir? Alô, Valdir? Valdir não tá hoje, minha gente. Mas eu estou junto com você, você está junto comigo. Juntos e Shalom Now, minha gente. Vamos fazer o programa. Primeira informação de hoje, olha só. Ainda no fim de semana, falando sobre o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, a gente mostra a Operação Araceli da Polícia Civil, que prendeu cinco suspeitos de aliciar menores de idade aqui na capital. Ainda foram apreendidos notebooks, HDs, tudo o que você pode imaginar com esses camaradas. Traz pra mim na tela do Namira. A operação foi deflagrada na manhã deste sábado, nos bairros São Jorge, Alvorada, Nossa Senhora das Graças, Monte das Oliveiras e Cidade de Deus. Cinco homens foram presos com notebooks, celulares e HDs que possivelmente contenham dados e imagens pornográficas de crianças e adolescentes vítimas dos infratores. Mais de 80 policiais participaram da operação que foi deflagrada em alusão ao Dia Nacional de Combate contra Exploração Sexual Infanto e Juvenil, que é comemorado no dia 18 de maio. Esse ano já foram presos 40 pessoas, hoje foram presos a mais cinco. Com o aumento das denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes, o número de casos investigados pela Polícia Civil cresceu 28% no primeiro trimestre. Segundo a Secretaria de Segurança, entre janeiro e março deste ano, foram registrados 450 casos de abuso, violência física, psicológica ou sexual contra crianças e adolescentes. A operação no total tem 23 mandados, a maioria são mandados de busca para que a gente possa subsidiar as investigações e com isso identificar mais vítimas, mais autores e assim a gente possa ir cada vez mais fortalecendo esse combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os cinco homens presos durante a ação foram indiciados por estupro de vulnerável. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, da BR-174. Minha gente, eu estive lá no sábado, esse foi o balanço, nós trouxemos para você o balanço da operação. As pessoas que foram capturadas foram 23 mandados de prisão, mas apenas cinco pessoas foram capturadas. Entre elas, uma pessoa, um homem suspeito de vários casos aqui em Manaus. Tem esse camarada? Mostra para mim as imagens aqui, minha diretora. Vou mostrar para vocês a cara de um camarada aqui. No momento que a gente estava lá fazendo a apresentação, fazendo as filmagens, o camarada disse para mim, me prenderam aí, me prenderam aí sem prova nenhuma, me entregaram esse papel aqui e eu não sei por que eu estou aqui. Essa polícia aí não sabe nem o que realmente aconteceu. O camarada começou a gritar lá no local, sabe por quê, minha gente? Sabe por quê? Porque sabe que vai pagar um preço muito caro quando chegar no sistema prisional. Sabe que vai ser recepcionado de uma forma especial lá dentro. E eu não quero nem fazer esse comentário aqui sobre essa situação. Olha só, nosso telefone já está aberto aqui para você dar sua opinião, para você falar sobre esse caso, que é um caso delicado. Quando a gente fala de abuso sexual contra criança e adolescente, é realmente um caso muito delicado. Olha só, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Por que o nome é Araceli? Por que o nome da operação é Araceli? Porque foi um caso muito conhecido aqui no Brasil, né, que fala sobre esse tipo de crime de exploração sexual. Olha as imagens aqui, solta para mim, Gisele. Olha, eu ia caindo aqui, o diabo já está querendo fazer a festa aqui, minha gente. Vamos lá. Solta a imagem para mim. Saiu uma imagem exclusiva aí do Daniel Barbosa. Olha aqui, esse camarada. Parou! Parou aí, ó. Esse camarada aqui, ó. Como é que ele não tem nada a ver com o crime se ele estava tapando o rosto? Aí ele falou o seguinte para mim, falou o seguinte para mim, minha diretora. Disse bem assim para mim. Olha só, eu estou escondendo o meu rosto porque eu não quero que as minhas imagens sejam divulgadas. Porque isso daí vai me difamar, me difamar. Não sei nem falar essa palavra direito. Disse, ah, então vou começar a me procurar pensando que eu sou esse tipo de pessoa. Eu não sou, não sei nem porque eu estou aqui. Deram só um papel para ele, segundo a informação desse camarada, né. Mas o doutor Orlando Amaral, que estava lá juntamente com o secretário de Segurança Pública, nos informou que esse camarada não presta. É um camarada que realmente comete o tipo de crime. E vale ressaltar, minha gente, que muitas das vezes, muitas das vezes, o que é que acontece? A pessoa se aproxima da família, conversa com o pai, conversa com a mãe, se familiariza lá com o local e vê de repente quanto, quando já menos espera, o camarada vai lá e acaba abusando, explorando sexualmente. Eu não vou falar de estupro, porque é uma palavra muito, muito ridícula, muito feia. Exploração sexual, minha gente. É o abuso, né. Então, foi isso que aconteceu. Esses camaradas se aproximaram da família, se aproximaram ali das pessoas, né, que tem ali muitas das vezes crianças por perto. E aí, depois de um certo tempo, acaba cometendo crime. Foram apreendidos os notebooks. Traz aqui para mim, Davis. Vem aqui comigo. Mostra aqui a imagem. Foi preso até, ó, o Mestre dos Magos foi preso. Olha só, minha gente, notebook, celular, HD, porque a polícia suspeita que dentro do HD, dentro do notebook e do celular, existam imagens de crianças para que esses camaradas possam ali estar fazendo a divulgação e aí, né, mandar para aquela galera que não presta. Felizmente, felizmente, esses bandos de safados, de vagabundo foram presos. Não vão atormentar famílias, não vão atormentar crianças, não vão atormentar adolescentes por muito tempo. E é assim que eu espero. Segundo informações também do secretário de Segurança Pública, que falou com a gente, Olha só, vai ser inaugurada uma nova delegacia, uma nova delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, que vai ficar lá na Morada do Sol, no bairro do Aleixo. Uma delegacia preparada. Vai ser também, ó, uma delegacia de prisão em flagrante, onde vai funcionar 24 horas, também já com uma brinquedoteca, né, porque além das crianças comparecerem junto com os pais para fazer a denúncia, vão poder não só chegar lá, não só chegar lá e ficar com aquela situação meio complicada, uma situação, né, delicada ali, a criança vai ser bem recebida e vai ser de imediato, né, feito o atendimento psicológico, psiquiátrico, a situação porque a criança precisa quando passa por essa situação. Continuando, minha gente, nesse assunto, sábado, dia 18 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Para alertar e orientar a pessoa sobre o combate a esse crime, a Secretaria do Estado de Assistência Social está promovendo um seminário de enfrentamento à violência sexual. Quem foi conferir tudo foi a repórter Bárbara Mitoso. Mudança de comportamento, humor, isolamento social. Esses são alguns dos sintomas que identificam se uma criança sofre violência sexual. Essa jovem, que prefere não ser identificada, foi abusada quando tinha 5 anos de idade. Ela conta que, na época, a mãe tinha acabado de dar à luz a irmã mais nova e o pai já não morava mais com a família. Com a falta de uma figura paterna, a garota hoje com 24 anos lembra que um vizinho e amigo, sempre prestativo, lhe ofereceu um bombom e a convidou para ir em sua casa. Foi quando o crime aconteceu. Como eu senti um grande carinho por ele, eu acabei aceitando. Mas, nisso, ele pediu uma condição de eu ir na casa dele, ao lado da minha casa. E aí eu fui. Quando chegou lá, ele pediu para me abraçar, para me beijar. Aí eu peguei, eu falei que não. Porque minha mãe sempre instruiu a gente, desde pequena, a não abraçar homens. Então, como eu já era mais carente, porque eu vivi muito com meu pai, eu não me importei tanto. E eu acabei abraçando ele, só que ele queria que eu pegasse na parte dele íntima. E eu não quis, e eu comecei a chorar. Porque eu sempre fui muito nervosa nessa situação. E quando ele começou a me aliciar, já não lembro porque, nessa hora, ele pegou meu cabelo e bateu na cabeceira da cama. Quando acordou, viu o homem e a esposa brigando. Então, em um descuido dele, conseguiu fugir e gritar por socorro. Quando a minha mãe me viu, eu estava toda assamentada, toda cheia de sangue. E foi uma situação bem complicada, bem dolorida. Porque, até então, ele... Falaram que não tinha tocado em mim, mas eu sentia que ele tinha tocado em mim. E a minha mãe quase ficou louca. Na época, a mãe dela fez a denúncia e o homem chegou a ficar preso por três meses. Hoje em dia, a jovem é casada e tem um filho de oito anos. Ela conta que conseguiu superar o trauma. O abuso sexual infantil é mais comum do que se imagina. Só que poucas vítimas têm coragem de denunciar, o que dificulta o combate. Mesmo assim, em 2017, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente registrou 902 casos de violência sexual. De abril de 2018 a março deste ano, 107 pessoas foram presas em flagrante acusadas de cometer esse tipo de crime. Infelizmente, esses números ainda não são reais. Porque existem muitos casos subnotificados. Então, é por isso que a gente tem que continuar combatendo. A gente tem que continuar orientando toda a população, toda a sociedade. Chamando pra gente essa responsabilidade. A proteção da criança e do adolescente é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Então, a gente precisa estar sempre de olhos abertos para que esses casos não fiquem impunes. É no ambiente escolar que a maioria dos casos é identificado. Por isso, palestras e oficinas estão sendo realizadas nas escolas públicas para orientar os profissionais no combate desse crime. Para preparar os profissionais, os professores e pedagogos para reconhecer as situações, identificar problemáticas que podem ser de abuso sexual, podem ser de outro tipo de trauma, mas que interferem na educação, na aprendizagem e prejudicam muito as crianças e adolescentes que são vítimas de abusos. Apesar de todos esses esforços no combate à exploração sexual, o mais eficaz continua sendo a denúncia. Só por meio dela que a polícia consegue identificar e prender os abusadores. O Disque 100 é um serviço de proteção à criança e ao adolescente. Ligue e evite que mais vítimas entrem para essa triste estatística. Obrigado aí, Bárbara Mitozo. Belíssima matéria. Esse assunto é um assunto que tem que ser falado. É um assunto que realmente vale a gente debater, vale a sociedade entrar, vale a sociedade saber o que está acontecendo, minha gente. Primeiros três meses aí, primeiro trimestre desse ano, 450 casos. 450 casos. Sabe por que aumentou? Porque aumentou o número de denúncias também. Ou seja, eu quero dizer para você que está em casa, para você que é pai, para você que é mãe, ou para você que é vizinho de alguma pessoa que passou por essa situação, não seja omisso, não seja cúmplice de um crime que não só é um crime que já é bárbaro, mas é um crime que marca a vida de um adolescente, que marca a vida de uma criança de uma forma muito negativa, que marca a vida de uma pessoa. Quantas e quantas mulheres têm medo de entrar em um casamento porque foi abusada na infância? Porque não confia mais na pessoa. Quantos e quantos homens também? Porque isso não acontece só com mulher, acontece com homem. Quantas e quantas crianças do sexo masculino não foram abusadas e têm medo aí de confiar na outra pessoa? Têm medo de confiar em uma outra pessoa? Gente, é um crime. É um crime que não deixa marcas somente físicas, mas psicológicas. Então você, aí de casa, não seja omisso, não seja cúmplice de um crime. Denuncie, denuncie, está aqui o número, diz que 100. Entre em contato com a delegacia especializada em proteção a crianças e adolescentes. Doutora Joyce Coelho, convidando a sociedade a participar. Sempre atuante estava lá desde as primeiras horas de sábado, desde a madrugada na rua com a equipe dela, juntamente com o secretário de segurança, juntamente com o delegado adjunto da Polícia Civil, o delegado Orlando Amaral, que também está sempre em operações. Então, minha gente, não adianta a gente cruzar os braços e dizer, não, a polícia paga para isso. É a polícia que tem que trabalhar. Não, a sociedade precisa também. A sociedade não pode ficar calada. Ninguém pode ficar calado. Nós precisamos ajudar. Nós precisamos denunciar. Nós precisamos enfrentar esse tipo de situação de uma forma que nunca mais volte a acontecer. Gente, são crianças, são adolescentes. E esse é o futuro do Amazonas, minha gente. É o futuro da sociedade. Uma criança que passa por isso, cresce machucada, cresce magoada, cresce tendo pesadelos todos os dias. Imagina o trabalho psicológico que tem que ser feito para conseguir resgatar uma pessoa que passa por esse tipo de situação. E olha só, gente, eu quero aqui convidar você para participar. Coloca para mim, minha diretora, o telefone aqui no ar. Quero convidar você para participar do programa da Mira. Olha só que está falando hoje sobre exploração, sobre o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente, que foi no sábado. E nós estamos trazendo aqui para você, para que nós possamos relembrar todos os dias que é um crime, sim, que é um crime bárbaro, que choca as pessoas. Olha só. 3307, cadê minha diretora? Não me deixa aqui, não me vende no ar, minha diretora. 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Esses são os telefones do programa da Mira. Coloca o WhatsApp para mim aqui, Tassísio. Agora você vai ficar sabendo pelo WhatsApp, quiser fazer denúncia, quiser falar aqui no ar. Olha só. 99327-6649-99327-6649. Quero agradecer a sua audiência, meu povo. Quero agradecer a você que me assiste pelo Facebook, pelo canal 10.1. Traz para mim aqui, minha diretora, olha só, o banner, o banner dessa campanha, dessa campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Coloca para mim o banner aqui. Quem vai colocar o Gesiel? O Gesiel tem mania de me vender aqui no ar. Eu não estou entendendo, Gesiel. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Segunda-feira, olha como é que está a cara do Gesiel. Segunda-feira, Júnior está bonito, arrumou o cabelinho, está na régua já, bigodinho, fez a manutenção do aparelho. Olha o sorriso, olha o sorriso. Bora ver se ele vai sorrir ou não, Deus? Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Vai sorrir, vai sorrir ou não? É bom demais, Júnior. Minha gente, isso daqui é o banner. Ó, 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Faça bonito, proteja as nossas crianças e o adolescente. Aqui o diz que sem. Dá o zoom pra mim aqui, Davis. Dá o zoom aqui pra mim, diz que sem. É esse o número que você consegue entrar em contato e fazer sua denúncia. Realmente, faça bonito. O recado está dado. Nós vamos pra outra informação, porque, olha só, um presidiário de regime semiaberto foi executado a tiros, minha gente, no bairro do São Geraldo, zona centro-sul de Manaus. O homem que seria integrante de uma facção criminosa foi morto em um acerto de contas, segundo a polícia. Quem vai contar é o caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Namira. O corpo coberto na calçada é de Kennedy Johnson Serra de Medeiros, de 30 anos. Ele usava uma tornozeleira eletrônica quando foi assassinado. No local, cápsulas de pistola 380 ficaram espalhadas pelo chão. Segundo testemunhas, os criminosos estacionaram o carro aqui nas proximidades e se aproximaram onde a vítima estava, a pé. Em seguida, dispararam pelo menos cinco vezes contra ele, que ainda tentou fugir. Três tiros atingiram a cabeça do jovem e outros dois a região do tórax. O crime ocorreu perto desta praça da rua João Alfredo, no São Geraldo, um ponto bastante frequentado por usuários de drogas no bairro. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. Kennedy Johnson seria integrante de uma facção criminosa que atua na região norte do país. Ele foi preso pela última vez em outubro do ano passado, em posse de uma pistola. Na ocasião, tentaria contra a vida de um inimigo. Em princípio, não tinha nenhum tipo de ameaça, segundo os familiares. Ele era uma pessoa muito calada, muito na dele. E se tinha alguma ameaça, não chegou a repassar para os familiares, não. O homicídio pode ter sido motivado por um acerto de contas do tráfico. A polícia continua investigando o caso. Não precisa investigar, não, minha gente. Não precisa investigar, não. Quando é assunto de bandido, não precisa investigar, não. Não perca tempo, não. O camarada estava lá, na vida que ele sabe que é errada, na vida que ele sabe que é muito rápido as coisas, tanto para ganhar dinheiro, como para ser preso, como para morrer. Agora vem cá comigo, Davis. Mostra aqui para mim, minha diretora. Minha diretora não, Gesiel. A parte que aparece aí, aquele famoso aplicativo agora que tem para bandido, né? Porque parece que o bandido, quando tem esse aplicativo... Aí, ó, para aí. Quando tem esse aplicativo, aí parece que o bandido se sente bem. Então, eu tenho três passagens. Eu tenho cinco, tenho quatro, tenho uma passagem. Ah, então tu não está no clube, porque tu só tem uma passagem pela polícia. Olha aqui, ó. Coisa bonita, né, gente? Coisa linda, coisa maravilhosa. É ter aí, né, uma tornozeleira eletrônica. Ô, minha gente, que coisa ridícula. Isso daí não é para se honrar, não, né? Não é coisa para se achar bonito, não. Isso daí é para se achar ridículo. Porque um camarada que tem uma tornozeleira é sinal de coisa que fez coisa errada. Não é coisa boa, não. Não é coisa boa, não. Não queria, Davis, ter uma tornozeleira. Ninguém quer, minha gente. Gente de bem não quer. Agora, gente que não presta gosta de ter. Né? Infelizmente, quem chora é a família. E aqui o nosso consolo, né? O nosso aqui... Eita Deus, eu estou prendendo aqui até os comentários, ó. Minha gente, olha só. Você que é familiar desse camarada aqui, você sabe que ele fazia coisa errada. Meus sentimentos para a mãe que concedeu essa criatura para o mundo. Meus sentimentos para o pai. Mas todo mundo sabe que, infelizmente, quando o camarada se envolve com esse tipo de coisa, esse é o fim. É esse é o fim. É que talvez fosse melhor se ele tivesse ficado preso. Mas aí nós temos uma justiça, que eu não vou nem comentar, né? Para que a gente não gere processo aqui, porque o Luiz está muito bem falando aqui todos os dias. Está muito bem aqui se comunicando com a sociedade, com você que está em casa. Mas a gente só precisa lembrar quanto que vale essa tornozeleira. Que é mais ou menos R$ 470,00 saindo do meu, saindo do seu, saindo do nosso bolso. Isso aqui, minha gente, R$ 478,00. É R$ 8,00, eu lembrei agora. R$ 478,00 que sai do meu bolso, que sai do bolso do Davis, do bolso do Júnior, do bolso do Chicão, para estar sustentando o bandido. Porque imagina, né? Imagina. O camarada faz o seguinte. Porque, primeiro, os camaradas não fazem questão de esconder. Aí me diz o seguinte. Será que tem alguém vigiando esses camaradas? Que dizem assim, ó, o camarada pode andar até não sei quantos metros. Saindo dali, a gente vai aqui e vai, de repente, ativa o alarme que dá choque no cara. Não dá, minha gente. Camarada mata, rouba, tudo com tornozeleira e não é preso. Né? Aí a polícia fica daquele jeito, lesada, porque faz a sua parte e a justiça libera. Né? Mas tá bom, vamos encerrar esse assunto. Viatura do... Não? Voltando? Voltando, minha diretora? Posso chamar agora? Viatura da 22ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, foi crivada por tiros de fuzil na noite deste último domingo. Minha gente, olha só. Nós tivemos, ano passado, nós tivemos, ano passado, uma situação em que policiais militares estavam em uma viatura e entraram no bairro da União pra fazer abordagens ali. Sabe como é que eles foram recebidos? Atiros de fuzil também. Isso já tá virando moda. Sabe por quê? Porque toda vez que policial entra, e algum local faz abordagem, prende flagrante, a justiça faz o quê? Solta. Aí deixa o camarada livre. Aí o que acontece? O camarada se acha no direito de fazer o que quer com os policiais. Armado até o dente, né? Armado até o dente, confiando na justiça, pega e atira da forma que quer, quando quer, em uma viatura. Esse caso aqui aconteceu no bairro de São Geraldo, que bombou esse final de semana, hein? na zona centro-sul da capital. Traz pra mim na tela do Namira. Era por volta de 7 horas da noite deste domingo, quando os policiais aqui da 22ª SICOM estavam fazendo um patrulhamento de rotina na rua Pico das Águas, no bairro de São Geraldo, na zona centro-sul de Manaus. Quando eles entraram dentro da rua, eles avistaram um veículo que vinha na direção contrária. Em seguida, dentro deste carro, haviam cinco pessoas. Cinco homens que, quando viram a polícia, eles atiraram contra a viatura. Todos quatro estavam armados com quatro fuzis, calibre 5.56. A câmera de segurança da viatura e o motor foram danificados com todos os tiros que a viatura recebeu. Nenhum policial ficou ferido. Ainda bem, esses cinco homens conseguiram fugir sem serem identificados. Durante a abordagem dentro do carro que eles abandonaram na rua Pico das Águas, os policiais militares encontraram munições, cápsulas que estavam dentro de um estojo garrafado e mais coletes a provas de bala que tinha uma sigla de uma facção criminosa que atua aqui no estado. A polícia acredita que eles queriam fazer, cometer algum crime ali no bairro do São Geraldo. Os policiais militares da 22ª se conchegaram a pedir reforços tanto da SICOM aqui da área quanto de outras SICOMs. A brincadeira deles não vai sair de graça. A polícia está lá para dar uma resposta à altura da gracinha que eles fizeram. Tentaram fazer com a polícia militar. Eles ainda chegaram a fazer buscas pelo bairro e pelos bairros adjacentes, mas ninguém foi localizado, ninguém foi preso. Agora a polícia investiga para tentar identificar essas cinco pessoas que estavam dentro desse carro e que atiraram contra a viatura. A viatura que foi crivada de bala de fuzil e mais um veículo que foi apreendido durante esse tiroteio foram para a perícia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Meixa Piyama. Ó, parabéns, parabéns pela declaração do secretário de segurança. É isso que a gente quer ver, é isso que a gente precisa ouvir, é isso que a sociedade precisa saber, que não vai ficar de graça, porque ultimamente está saindo de graça, ultimamente está ficando tranquilo, parece que ninguém se incomoda com o que está acontecendo em Manaus. Parabéns, secretário de segurança pública, realmente é isso que nós esperamos, que não saia de graça, que não saia de graça. Se não for para matar, pelo menos leva para o sistema prisional, mas levar para o fórum para ter liberação de marginal, aí eu não concordo, aí eu não concordo. Minha gente, presta atenção na quantidade, traz para mim aqui, Deus, olha a quantidade de munição que foi apreendida. Olha o que tem na mão dos camaradas, colete a prova de bala, né? Eu não vou falar o nome da facção, não que eu não vou dar crédito para bandido, não. Agora, minha gente, você sabe o que é que um fuzil é capaz de fazer? Um fuzil não precisa de três, de quatro tiros, não, minha gente. Um tiro, você não tem salvação. Acabou a brincadeira com um tiro. Agora, eu me admiro esse tipo de armamento na mão de bandido. Esse tipo de armamento na mão de bandido. Pelo amor de Deus, onde já se viu bandido tendo acesso a fuzil, bandido tendo acesso a espingarda, bandido tendo acesso a 38, 28, 58, sei lá, a tudo que é armamento. E a nossa polícia, muitas das vezes, desprotegida. A nossa polícia, muitas das vezes, sem armamento suficiente para combater esse tipo de crime, para combater esse tipo de facção. Graças a Deus, que antes de encerrar o ano de 2018, foi feito um pedido, na época ainda, pelo secretário de segurança, Amadeu, um armamento para que pudesse armar a nossa polícia civil, polícia militar, polícia da fronteira, que é a Esfron. Então é isso que a gente precisa, investir em poder ibélico para a nossa polícia combater esse tipo de facção. Porque, olha só, eles não estão de brinquedo, não. Eles não estão brincando, não, minha gente. Isso aqui, para você que está em casa e está assistindo agora o programa da Mira, é uma viatura que foi recebida no bairro do São Geraldo a tiros, de fuzil. É isso que está acontecendo em Manaus. Os bandidos não têm mais medo, não. foram lá para fazer o serviço, aí disseram o seguinte, ah, não vamos aqui sair de graça não, vamos pelo menos gastar a bala na viatura da polícia. Agora, eu quero, minha diretora fala o seguinte, solte a declaração aí do nosso secretário de segurança pública para a gente encerrar esse assunto aqui. Porque é isso que nós esperamos, é isso que o pai de família espera, é isso que o estudante espera, é isso que a mãe de família espera, estudante de verdade. Não é estudante vagabundo, não. Não é estudante que vende droga na faculdade, não. Não é estudante que tem também é marginal, não. É estudante de verdade. Agora, traga para mim aí, minha diretora, porque o meu ponto já foi para o saco. O meu ponto já foi para o saco. Quero colocar a declaração aí, isso aqui é um programa ao vivo, minha gente, a gente aproveita esse tempo aí, que enche a tela, aparece aí o entrevistado para a gente trocar aqui. Espera aí, minha diretora, não solte agora, não. Já enche a tela, tira o Luiz do ar. Olha só, minha gente, é isso aí que nós queremos ver, é isso que nós precisamos ouvir, é isso que nós precisamos divulgar, que a bandidagem não pode mais ter vez no Amazonas. O pai de família não pode continuar sendo assaltado e as coisas ficarem desse jeito. O pai de família não pode continuar sendo aí, muitas das vezes, confundido com bandido por conta de processos que não são realmente realizados. Ou seja, não vamos confundir pai de família com bandido, não vamos confundir o estudante com bandido, o que precisa ser feito é o seguinte, identificou a bandidagem, identificou a facção, identificou os criminosos, vai lá e faz o que tem que ser feito. Olha só, coloca o sobressão aí da declaração do nosso secretário de segurança pública, coronel Lousimar Bonatis, por favor. Estou te ouvindo, minha diretora, vamos lá. Já vai colocar o Gisiel? Minha gente, não dá mais para a gente brincar, não dá mais para ficar brincando, achando que as coisas estão bem, achando que o número vai diminuir sem a gente fazer nada. A secretaria está trabalhando, você precisa denunciar e nós vamos fazer o nosso papel, divulgando aqui a cara dos marginais, para que eles possam ser presos, para que não possam continuar impunes. É isso que a gente precisa fazer, mas também coopera muito, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos bem, quando há o tipo de declaração do secretário de segurança dizendo que eles não vão ficar impunes, que isso não vai ser aceitável. É isso que a gente precisa, a certeza de que vai haver um trabalho de que as pessoas certas vão procurar as pessoas certas também, para que não haja mais vítimas que são confundidas. Já? Chamar o que? Aqui? Olha aí, declaração. Não vai sair de graça, a polícia está lá para dar uma resposta à altura da gracinha que eles fizeram, tentaram fazer com a polícia militar. Eles ainda chegaram a fazer burro? É isso que a gente precisa ouvir, não vai sair de graça, declaração do secretário de segurança pública. Não vai sair de graça, isso foi agora de manhã, foi agora de manhã. Uma declaração do nosso secretário de segurança pública, eu quero aqui, né, fazer menção de que nós, o programa Namira, agradece essa resposta, porque é isso que a gente precisa, secretário. Uma salva de palmas do secretário de segurança pública, para todos os policiais do Amazonas, civil, militar, se comprasse a tática, rocante, todo mundo. Já? Olha só, nós queremos Dona Raimunda, está aniversariando hoje, todos os dias, assistindo, né, o programa Namira, olha que bonita, Dona Raimunda, um jardim, no meio do jardim, que mulher linda, Deus abençoe, muitos anos de vida, muita saúde, e que a senhora continue assistindo o programa Namira, né, e olha só, minha gente, é com essa foto que a gente se despede e vai para o intervalo. Estou me despedindo para ir para o intervalo, já já eu volto, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque daqui a pouco o Namira está de volta. e o Namira está.